Uau, dar um O Asalaamu alaikum . O O Se inscreva no canal e ative o sininho. hum hum é assim desce Se inscreva no canal e ative o sininho. É a cara de água. Ah Ah Wow Wow A place swimming é muito tão cute A pôr-a-tô A pôr-a-tô não é muito cute Eu não estou nem pedindo, não estou nem pedindo... Eu não estarei então... Além do minuto, eu estou em corpo. Eu estou em corpo de paz, eu estou, eu digo que estou. Eu digo que estou. Eu não estou. Uau! Hummm Nostalgia Nostalgia Ma A CIDADE NO BRASIL